Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Hoje falando sobre um dos assuntos que é muito importante aqui, inclusive é o título de uma das sessões que a gente tem aqui, que é o Olha para a Poesia. A ideia de pensar em poesia é algo que a gente precisa dar uma comentada rápida, porque ela é ao mesmo tempo muito familiar e muito estranha. Muito familiar por quê? Porque normalmente as pessoas têm uma ideia bastante clara de o que é poesia. Elas sabem reconhecer quando elas veem poesia. Olha, por exemplo, isso aqui. Acho que está bastante claro que aqui tem poesia. Muitas vezes as pessoas conseguem reconhecer e diferenciar a poesia em relação à prosa, como nesse outro trecho aqui. A complicação começa a surgir quando a gente pergunta o que fez as pessoas reconhecerem poesia no primeiro exemplo e prosa no segundo exemplo. Normalmente as explicações começam a se misturar, as tentativas de explicação passam por uma intenção de falar sobre conteúdo, a poesia é mais floreada do que a prosa que é mais direta, mas esses dois trechos que eu mostrei aqui para vocês, esses dois textos, eles são claramente poesia e prosa e ninguém conseguiu ler nada, mesmo porque estão em romeno. E eu acredito que a maior parte dos espectadores deste canal não está muito familiarizada com o romeno. Por isso fica difícil. Tem outros critérios. Na verdade é um critério gráfico que está sendo usado aqui. Eu gosto muito de usar uma expressão que é a resposta criança. Por que resposta criança? Porque criança é um bicho inteligente. A gente estraga criança ao longo do tempo. Mas criança olha para as coisas, vê com clareza, parênteses, por isso que eu gosto de chamar uma das sessões aqui de olha para a poesia. Criança olha para a poesia. Criança olha, vê e fala o que é. E nesse caso, vamos ser muito honestos, quem falou que o primeiro texto tinha poesia e o segundo prosa, na verdade usou um critério que se a gente for expressar de maneira criança, é muito simples. Poesia é a linha que não vai até o final da página, enquanto prosa é a linha que vai até o final da página. Sim, por quê? Porque cada uma delas é constituída de uma unidade diferente. A prosa é constituída pelo parágrafo. Aquela coisa que a tia Rose ensinou lá atrás, que põe dois dedinhos e vai escrevendo até chegar ao final da página. Daí vai para a linha de baixo e continua até acabar a ideia. Essa é a característica fundamental do parágrafo. Parágrafo é uma unidade de ideia. Por isso, a disposição gráfica dele é uma disposição que não precisa se moldar por outras coisas e se deixa moldar pelo tamanho da página. Se a página for muito estreita, o parágrafo vai ser comprido. Se a página for mais larga, o parágrafo vai ser curtinho. Porque não é a disposição gráfica que vai modificar. É, na verdade, o conteúdo que vai determinar se o parágrafo é grande ou pequeno. Ao passo que a poesia, se a página for estreita, se a página for larga, não vai haver diferença. Porque os versos vão terminar sempre no mesmo lugar. E é antes do final da página. Por que é antes do final da página? Porque os versos são unidades de som. Se eu, agora, ao invés de mostrar duas reapresentações gráficas de uma poesia e de um texto em prosa, ler um texto em prosa e um texto em poesia, vocês vão reconhecer imediatamente, mesmo que não tenha a disposição gráfica para dar uma pista. Exemplo. No nada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei, mirem árvore no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto, dede-mói minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro. Um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser. Civil e com máscara de cachorro. Me disseram. Eu não quis avistar. Vamos ouvir agora um segundo texto. Veja só. Mesmo que se diga que a prosa do Guimarães Rosa, o texto 1, é poética, há uma diferença muito grande entre a tradução da Ilíada feita pelo Carlos Alberto Nunes, o texto 2, e o primeiro texto, o do Grande Sertão Veredas. A diferença está onde? Está no som. O verso é uma unidade de som. A poesia se constrói fundamentalmente a partir de som. E depois, claro, o som vai se misturar com o conteúdo, ele vai se sobrepor, ele vai se somar, ele vai se fecundar com o conteúdo das palavras. Mas a poesia é, antes de mais nada, o som, como dizia o Paul Verlaine. Verso é uma unidade de som. Parágrafo é uma unidade de conteúdo. Aí, a gente já tem um princípio para poder distinguir uma coisa que, no final, vai ser importante para a gente entender melhor a poesia e a prosa. E aí, a gente já tem um princípio para a gente entender melhor a poesia e a prosa. E aí, a gente já tem um princípio para a gente entender melhor a poesia e a prosa.